Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular 2021 da Faculdade de Medicina do ABC. Eu vou fazer agora a questão 60 da prova de física. A questão fala assim, em 1913, Niels Bohr propôs um modelo para o átomo de hidrogênio no qual o elétron só poderia ocupar determinadas órbitas ao redor do núcleo. Um dos êxitos desse modelo foi a explicação do espectro de emissão de radiação desse átomo, parte dele mostrado na figura. Segundo Bohr, cada linha do espectro corresponde à radiação emitida pelo átomo quando o elétron... Então, a gente tem que lembrar que a radiação é emitida na forma de um fóton. Beleza? Quando o elétron transita de uma órbita de maior energia para a outra com menor energia, certo? Então, qual é a sequência? É da órbita de maior energia, certo? Para a órbita de menor energia, certo? Então, o que a primeira alternativa diz? A radiação emitida pelo átomo, ele transita de uma órbita menor? Não, é da maior para a menor. Então, essa aqui está errada. Ele é ejetado do átomo? Não, ele fica transitando entre as camadas. Letra C, transita das órbitas possíveis? Não, isso não é aleatório, ele tem sequência para ele transportar. Se transporta de um nível de energia para a outra. Transita de uma órbita de maior energia para a outra de menor energia? Resposta certa, letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.